Olá, meus rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo nós vamos falar sobre os compositores Val Lima e DJ Ives, que continua a presa nesse exato momento, e os cantores Nathan e Guto Soares. O que acontece é que o cantor Guto Soares está trabalhando a música nas plataformas digitais e mostrou documentos em que comprovam que eles têm a exclusividade na música e pagou cerca de 8 mil reais. Já a defesa do cantor Nathan, que está estourado aí também em todo o Brasil, mostrou documentos em que eles têm a liberação da música e pegou essa liberação com DJ Ives. E esse caso está tomando repercussão muito grande e eu vou falar tudo isso e um pouco mais para vocês já já. Mas antes de um assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Pois é rapaziada, mais uma treta aí no mundo do forró. Dessa vez envolvendo o DJ Ives, como eu falei, continua preso nesse exato momento. O cantor Nathan, Guto Soares e o compositor Val Lima. Vou explicar aqui para vocês antes meu de eu ler a matéria. O que acontece é que o cantor Guto Soares, algumas semanas atrás, lançou a música Amor de Rede Social. Onde segundo os empresários do cantor, eles compraram a exclusividade da música na mão de Val Lima, que é um dos compositores juntamente com o DJ Ives. Na ocasião, segundo os mesmos, pagaram cerca de 8 mil reais. E ao mesmo momento, Nathan está gravando o videoclipe da música, onde segundo a defesa do mesmo, eles têm a liberação e pegaram na mão de DJ Ives. Está rolando esse grande atrito entre os dois cantores. Mas antes mesmo, eu vou mostrar aqui para vocês o videoclipe de Guto Soares, já que ele lançou esse videoclipe nas plataformas digitais e já está batendo aí quase 2 milhões de visualizações. E como eu falei, Nathan está em gravação ainda. Vejam. Pois é, rapaziada. É esta música aí que está rolando toda essa confusão. Agora eu vou ler para vocês um pouco da matéria que saiu lá no site Bahia Notícias, porque esse assunto é muito grande e vocês vão entender tudo neste vídeo. E aqui, rapaziada, fala assim. Música é vendida para cantores Nathan e Guto Soares e caso pode parar na justiça. O cantor DJ Ives segue preso em uma área de triagem no presídio na região metropolitana de Fortaleza, mas apesar de estar longe dos holofotes, o nome do artista envolveu mais uma polêmica no mercado musical. Isso porque uma das canções que teria sido composta pelo DJ e pelo compositor Val Lima está provocando um impasse entre os dois artistas, Nathan e Guto Soares, e pode acabar na justiça. Ambos os cantores estão trabalhando na música Mood Rede Social. No entanto, o empresário do artista mineiro afirma que possui exclusividade da canção até agosto de 2022. Desta forma, ela não poderia ser gravada por outro artista. O cantor, que neste caso, é o cearense Nathan, de 21 anos de idade, dono do hit Stories I, em parceria com o cantor Raíssa e a rodada. Para o Bahia Notícias, Tiago Basso, empresário de Guto, contou que foi surpreendido com a notícia que Nathan está gravando um clipe para a música. Um mês após, seu cliente também lançou uma produção audiovisual da obra, que hoje possui mais de 1,6 milhão de visualizações. O DVD de Guto, que ganhou destaque após gravar a Coração no 650, a ficha com o MC Mirelli de um alvo foi registrado exclusivo em território baiano, o destrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. Entre aspas, o empresário de Guto Soares falou assim, Quando o Guto viu que Nathan estava gravando a música, gravando o clipe da música, ele ficou para baixo, porque estávamos saindo de uma pandemia, e aí quando a gente começa a fazer um trabalho, um imóvel vende bens para invertir na carreira, outro artista que já tem uma projeção maior faz um negócio desse, fechou aspas aí, o empresário de Guto Soares. O irmão que pagou a Val Lima pela exclusividade da música, ele falou assim, entre aspas, Eu paguei 8 mil pela exclusividade, gastamos mais de 200 mil em um investimento na música, jogando ela nas plataformas digitais, nas rádios em Minas Gerais. Agora Nathan está gravando um clipe, e isso vai dar uma prejudicada, porque ele já tem uma carreira de destaque, e isso pesa muito no nosso trabalho. Fechou aspas, foi isso aqui que o empresário de Guto Soares acabou falando. E aqui ainda a matéria continua, fala assim, Além de possuir mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, Nathan acumula dezenas de músicas que juntas somam mais de 150 milhões de visualizações no YouTube, ao contrário de Guto, que tem pouco mais de 55 mil fãs nas redes sociais, e vive o início da melhor fase de sua carreira. Entre aspas, Como eu vou gastar 100 a 200 mil em uma música e não ter a exclusividade dela? Esse aqui foi o empresário de Guto Soares que falou que, segundo ele, pagou cerca de 100 a 200 mil, e não vai ter a exclusividade da música. No caso, ele comprou a exclusividade por 8 mil reais e investiu cerca de 100 a 200 mil. E aí ele se pergunta como é que ele ia pagar essa grana sabendo que a música não era exclusivamente deles. Então, velho, ficou muito estranho isso aqui. E aqui, ainda continua a falar assim, Não existe essa possibilidade. Ele me passou a exclusividade como 100% do dono da música. Eu não sabia que ele ia fazer isso, porque a gente não conhece ninguém, né? Completa, Tiago, que enviou ao Bahia Notícia uma cópia do contrato de exclusividade válido por um ano que o compositor Val Lima teria assinado. O documento encaminhado por Basso, contudo, aponta Val como o único compositor e detentor de 100% da composição da obra. Pois é, rapaziada, eu vou deixar aparecendo aqui para vocês o contrato em que Tiago Basso enviou lá para o Bahia Notícias. E continuando aqui, vamos agora ver a parte do empresário de Natan, o que é que eles falam sobre essa notícia, porque isso está repercutindo demais. E aqui, o empresário de Natan fala assim, Samuel Júnior, o empresário de Natan, também garante que possui autorização dos compositores para trabalhar música. Diz que não conhece o cantor Guto Soares. Entre aspas, Natan lançou essa música tem mais ou menos dois meses, e agora decidimos lançar o clipe. Temos a exclusividade da música, e inclusive os compositores são nossos parceiros. Eu não sei como ela foi parar na mão de outro artista. Ele também revela que descobriu, por acaso, que Amor de Rede Social também foi gravada por Guto Soares. Mas eu só fui ver esse clipe dele antes de ontem. Quem é Guto? Nunca ouvi falar. Eu não entrei em contato com eles e nem sei se eles têm autorização. Eu acho difícil ele ter um documento, porque não tem como ele ter a assinatura do DJ Ives, porque ele está preso. Temos a assinatura dos dois, autorizada e registrada e documentada, graças a Deus. E aqui, rapaziada, continuando a reportagem, fala assim, Júnior também disse que não pretende interromper as gravações do clipe. Entre aspas, a gente vai ligar para o compositor para saber se realmente Guto tem a documentação de liberação. Se não tiver, é muito fácil. Peço para dar um trick no YouTube e está tudo resolvido. Para vocês que não sabem, um trick é nada mais nada menos que um strike. Se ele tiver a liberação, vai estar normal. A música que se sobressair vai estourar, ou então nenhuma das duas vai para canto nenhum, disse incisivo. E aqui, rapaziada, continuando, por outro lado, Basso disse que tomou as providências judiciais. Basso, no caso, é o empresário de Guto Soares. Ele falou assim, já iniciamos o processo e eu vou deixar o advogado tomar conta. Mas desse jeito não está dando certo, porque não está tendo diálogo. Eu não estou conseguindo falar com ninguém da equipe de Natan, lamento. E aqui, rapaziada, continuando, fala assim, a intenção agora é fazer um acordo ou ele não vai adiantar com esse clipe. Val devolve o dinheiro que a gente trabalhou na música E aí a gente quer que se resolva a situação, pois bobagem é um negócio desse prejudicar os dois artististas. Conclui aqui, Basso, que no caso é o empresário de Guto Soares. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, uma treta muito grande aí. Rolou essa confusão aí entre a música, a mão de rede social entre Natan e Guto Soares. Mas de primeiro momento, vocês veem aí o que está acontecendo. O que é que vocês acham disso tudo mesmo? Vocês acham que tem razão? Vocês acham aí que os dois têm essa liberação de exclusividade ou não? O que é que vocês acham disso tudo mesmo, rapaziada? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é muito importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu comentário e assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até qualquer momento.